Bom pessoal, estou chegando, trazendo mais informações para vocês. Eu sou Rio Gley Fagundes. Hoje é dia 16 de janeiro de 2021. Gente, na descrição eu encontro o link para esta matéria. Chega a ser absurdo as decisões do STF e as ações que partidos impetram na Suprema Corte. Se tem uma coisa que já ficou óbvia é que o STF não julga, ele trabalha para uma determinada ala partidária. Ele não julga mais, acabou. O papel dele não é mais julgar, o papel dele é atender uma ala partidária. Olha isso aqui, só pelo título vocês vão entender o quanto o nosso STF está comprometido. Presta atenção. Vê se não tem uma contradição aqui bem de cara. Só no título aqui você já percebe a contradição. Presta atenção. Primeiro, foi esse mesmo STF que proibiu Bolsonaro de tomar ações em estados e municípios, correto? Pois é, o mesmo STF que proibiu o presidente de tomar as ações é o mesmo agora que coloca ele contra a parede exigindo dele um plano em 48 horas de saúde. Agora, a outra contradição. Bolsonaro, desde o momento que a crise se instalou lá em Manaus, o governo federal não tem deixado faltar nada. Aviões, equipamentos, oxigênios, cilindros, estrutura, tudo o governo está mandando. A minha pergunta é, onde está a cabeça de Ricardo Lewandowski para atender dois partidos políticos que estão usando o STF para travar o governo federal? Ai, mas eles estão exigindo que Bolsonaro faça alguma coisa. O cara já está fazendo. Por que eles não vão exigir ao governador aonde que foi parar os 600 milhões da discrepância que deu do dinheiro que a União mandou e desapareceu quando chegou lá? E os 8 bilhões de reais que foram mandado? E os 2 bilhões de reais que foram para Manaus? Aonde é que está? Isso o PT e o PCdoB não perguntam. Se inscreve, comenta, compartilha, deixa o seu like. Na descrição do vídeo você vai encontrar a conta bancária, código PIX, para quem quiser ajudar o canal e dar uma forcinha para a gente. Gente, comenta, compartilha, deixa o seu like ou deslike. Vamos à matéria. Lembrando que dia 17, amanhã, nossa live política às 21 horas. Gente, geralmente eu não faço uma introdução tão longa quanto essa nos vídeos. Mas, cara, não dava para começar esse vídeo sem colocar esse ponto no começo dele. O ministro do Supremo Tribunal Federal, STF, Ricardo Lewandowski, atendeu aos pedidos do PT e do PCdoB e determinou que o governo federal deverá apresentar à corte, no prazo de 48 horas, um plano detalhado a ser atualizado a cada dois dias com estratégias de enfrentamento da situação de emergência na saúde no estado do Amazonas. Gente, vocês estão entendendo isso aqui? Ricardo Lewandowski, que faz parte de um dos tereis poderes, que por acaso o dele não é eleito pelo povo, querem impor ao presidente da república que fique dando explicação. Ô, Ricardo, por que o senhor não toma vergonha nessa cara? E ao invés de ficar atento, por que o senhor não pede para o PT e para o PCdoB apresentar um plano para resolver o problema? Porque essa turma só vem pedindo explicações, mas soluções eles nunca apresentam, não é verdade? Já prestaram atenção nisso? Tem que explicar isso, tem que explicar aquilo. Por que vocês não explicam alguma coisa, então? Explica a roubalheira de vocês no Covidão? Explica a quebradeira na saúde? Principalmente nos anos que o PT governou? Isso ninguém explica. Lewandowski afirmou que a caótica situação sanitária instalada no sistema de saúde de Manaus exige uma pronta, enérgica e eficaz intervenção das autoridades sanitárias dos três níveis. Político-administrativos da federação e, em particular, da União. Olha só que legal. Em particular, da União. Não foram vocês que proibiram o governo federal de atuar nessa ação? Como é que agora vocês querem exigir do governo? Agora, o azar de vocês é tanto. Parece que Bolsonaro estava prevendo a situação. E o ano passado ele forneceu a estrutura federativa para auxiliar Manaus. O governo do estado, Wilson Lima, disse não. Bolsonaro ofereceu uma intervenção federal. Colocaram à disposição ali todo o sistema, né? Todos os recursos do Ministério da Saúde e tudo, mas disseram não. Disseram não. Parece que Bolsonaro já estava adivinhando isso daí. Segundo o ministro, o direito social à saúde se coloca acima da autoridade de governantes episódicos, pois configura dever do estado, entidade político-jurídica que representa o povo. No pedido dos petistas e comunistas também está a exigência de que o governo federal disponibilize, olha só, oxigênio e outros insumos necessários ao atendimento de pacientes internados nos hospitais de Manaus. Cara, Bolsonaro já está fazendo isso desde quinta-feira, meu irmão. Desde quinta-feira o presidente já está fazendo isso. E aí finaliza a matéria. Ó, gente, tem um título de uma matéria aqui que daqui a pouco eu vou trazer para vocês. Olha o título dela. Só para quebrar as pernas dessa turma. Olha o título. Bolsonaro em 2020 liberou quase um trilhão de reais para governos estaduais e prefeituras municipais. A grande pergunta é aonde foi parar essa grana. Como eu falei para vocês, oito bilhões de reais foram encaminhados só para o Amazonas. Gente, o Amazonas nunca viu tanto dinheiro em toda a sua história. E está nessa crise. Só para Manaus foi dois bilhões de reais. E está nessa crise. A culpa é do presidente. Porque mandou dinheiro para Manaus. Agora, a minha pergunta é aonde é que está essa grana? O governador de lá está envolvido em um esquema de corrupção? Na questão dos ventiladores? Lembram lá da adega de vinho? Pois é, ele também está nesse rolo aí. 600 milhões de reais desapareceram, gente. O governo federal mandou 800 milhões de reais para uma área da saúde relacionada ao Covid. A parte. Sabe quanto o senhor governador declarou? 200 milhões. A pergunta é, cadê os outros 600? Aonde foi parar? Ninguém sabe. Agora vem o PT e o PC do B. Colocar o pé no pescoço do presidente e você tem 48 horas. E o ministro do STF compra a narrativa. E aí eu pergunto para você, o STF brasileiro é o STF do povo ou é o STF partidário? É o STF partidário, gente. É muita... Pouca vergonha. Você vê... Cara, o governo federal está dando todo o suporte possível. O governador do estado, pelo menos, teve a decência. Teve a decência. De dizer que Bolsonaro não tem culpa da situação e ainda agradeceu o suporte. Pelo menos isso o cara fez. Agradeceu o suporte que o governo federal está dando ao estado. E agora o STF quer que o governo, a cada dois dias, fique dando explicações a ele? Peraí. Querido, ninguém elegeu vocês, não. Vocês do STF... O governo Bolsonaro tem que ficar dando explicações para vocês, não. Por que vocês não dão explicações dos atos que vocês estão cometendo, por exemplo, nas cortes aí, que são arbitrárias? Por que o pessoal do PT e do PC do B não dão conta para a gente, explicando onde foi parar os bilhões de reais da era PT pelo BNDES, que foram para fora do país? Essas explicações nos interessavam. Agora, o governo federal trabalhando, uma crise pandêmica no Brasil inteiro, a pressão da questão da vacina e muitos outros problemas, economia, trabalhadores, à beira de perderem os seus empregos e o governo federal preocupado com tudo isso e dando suporte a Manaus, aí vem dois partidos, sem vergonha, bata-bums, que não faz outra coisa na vida, não apresenta uma solução. Cadê a solução de vocês, o pessoal do PT? O PC do B, cadê a solução de vocês? Pedir explicações é fácil, querido. Apresenta uma ação aí para ajudar o povo? Ah, é difícil, né? Porque a ação de vocês, todas as ações de vocês, envolve, ó, mamar nas tetas, envolve superfaturamento, envolve tirar uma partezinha para vocês. Esse é o problema, por isso que vocês não conseguem apresentar uma solução. Só conseguem criticar quem trabalha e quem faz alguma coisa. É triste. E aí, por fim, o ministro do STF, que deveria zelar pela estabilidade das coisas, é o primeiro a criar uma outra instabilidade. O governo federal, gente, eu venho trazendo isso aqui, vocês estão vendo, não só aqui no meu canal, mas o governo federal, Jair Messias Bolsonaro, está dando todo o suporte necessário. Todo o suporte necessário. Tem aviões da FAB, estão pedindo cilindros lá, Bolsonaro já mandou um avião, mais de 300 cilindros, gente, já foi para lá. Eu não sei, acho que é 50 mil metros cúbicos de gás, oxigênio, acho que é isso que fala. Já foram para lá. Não sei quantas toneladas de equipamento, geradores e muito mais para montar, hospitais ali para salvar, ajudar o povo, já foram enviados para lá. Vão tomar vergonha na cara de vocês, ô PT e PCDB, Lewandowski? Vocês não vão procurar o que fazer? Fazer um lavado de roupa, vai? Pelo amor de Deus, gente. Chega da agonia, você vê o governo trabalhando, se esforçando para caramba, aí vem um bando de... que não faz nada na vida e fica atrapalhando a coisa? Se vocês não tivessem roubado o país, talvez a gente tivesse um sistema de saúde muito melhor hoje. Quer colocar na conta de alguém a crise? Coloca na conta de vocês mesmo. Foram vocês que sucatearam o nosso sistema de saúde, foi vocês que acabaram com o nosso sistema de saúde. Nunca se viu um SUS tão esculhambado quanto na era PT. Sabe o que eu achava bonitinho? O Lula dizia assim, quando eu passo na frente do hospital dos SUS, eu fico... chega a dar vontade de entrar. Entra lá, miséria. Porque se tu entrar, tu não sai nunca mais. Mas tu não entra, tu sabe que o... né? Tu sabe como deixou lá dentro? Por isso que você nunca entrou. É brincadeira o negócio desse, rapaz. Um bando de partido que não tem o que fazer na vida, gente. Tá aí. Quando eu falo pra vocês que nós temos um STPF, Supremo Tribunal Partidário Federal, é a mais pura verdade. É a mais pura verdade. Ainda cobrando explicação do governo. Gente, isso é interferência de poderes. Um poder não pode dar explicação a outro não, querido. Olha... Tá mais do que na hora, gente. Eu sou contra isso, mas cada dia que passa eu vejo que... É uma ação que parece que é a única coisa que nos resta. Eu não vou nem dizer que é a ação qual é. Deixa pra lá. Fui embora, que é melhor. Fui. Fui. Fui.